Olá, boa noite. No ar o repórter NBR. Terminou agora há pouco no Palácio do Planalto uma nova reunião do gabinete que trata dos efeitos da greve dos caminhoneiros. O ministro Raul Jungmann lamentou o falecimento de um trabalhador da categoria que foi atacado depois de furar um bloqueio em Rondônia. Jungmann informou que os suspeitos já estão sendo interrogados. Ele também fez um balanço positivo da atuação do governo nas estradas. No intervalo de aproximadamente 12 horas, nós saímos de 544 para 197. Eu acho que esses números são extremamente claros a respeito exatamente da desaceleração que nós estamos tendo nesse momento da parte dessa paralisação. Nós tivemos também 1.089 desinterdições, ou seja, o somatório das liberações que foram feitas até aqui somam 1.089. Um outro dado importante para referir é que nós tivemos 2.275 veículos de carga escoltados e foram transportados com apoio dessas escoltas 36 milhões de litros de combustível. O ministro Raul Jungmann disse ainda que o apoio do governo aos caminhoneiros que querem deixar os pontos de aglomeração foi determinante para a liberação das estradas. E hoje, o Ministério Extraordinário da Segurança Pública lançou um serviço para ajudar nesta tarefa. Com mensagens pelo WhatsApp, vai ser possível denunciar perseguições e pedir ajuda de modo anônimo e gratuito. Anote aí o número 61-99-154-4645. Repetindo, 61-99-154-4645. 3 bilhões de reais em prejuízos causados pela greve dos caminhoneiros. Esse é o levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal, que reúne produtores de aves e de suínos de todo o país. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, falou sobre o apoio que será dado pelo governo a esses produtores. O Banco do Brasil já disse o seguinte, que todos aqueles que têm dificuldades nesses setores, que têm investimentos e custeio, eles serão prorrogados para a última parcela que ele tem. Por exemplo, se ele tem um financiamento de investimento que vence em 2026 e ele está com um problema esse ano, ele pode solicitar agora e pagará essa parcela com os mesmos juros contratados em 2027. E o custeio também será feito assim. Então, é por um ano. A gente sempre prorroga por um ano. E por que se faz isso rapidamente? Porque no Manual do Crédito Rural já tem previsto essas condições, por problemas climáticos ou qualquer outro problema, que tira a renda do produtor. É interessante dizer o seguinte, o produtor rural, o que ele tem de capital no caso dessas granjas são as aves. E se elas perderam valor, ele perde capital. E a maior preocupação que nós temos do Ministério e já uma orientação do presidente também é o seguinte, nós temos, isso é uma cadeia de milhares de pequenos produtores. Que tem uma granja, duas granjas, até quatro num núcleo. E que ele vive dessa criação desses animais junto, acoplado com as cooperativas e com as grandes integradoras. Então, socorrer essa turma significa manter o campo em funcionamento e os empregos garantidos. O resultado do PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país, no último trimestre mostrou novamente a força do agronegócio na economia brasileira. O crescimento foi de 1,4%. Os negócios do campo também ganharam destaque nos debates do Fórum Internacional de Investimentos 2018. O repórter João Pedro Neto acompanhou. A agropecuária puxou para cima o crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre deste ano. O setor teve alta de 1,4% no período, comparado com os três meses anteriores. E contribuiu para o aumento de 0,4% no PIB, o produto interno bruto que é a soma de tudo que é produzido no país. Depois de uma super safra no ano passado, a soja ajudou no resultado. O PIB, mais uma vez, demonstrando toda a sua força. E nesse primeiro trimestre, pega exatamente a colheita que nós temos da primeira safra brasileira. Toda a soja já foi colhida, então ela mostra ali o potencial de negócios que nós temos. Então, mais uma vez, muito feliz de ser o carro-chefe da puxada da recuperação econômica que o Brasil está tendo nesse momento. Quarto maior produtor de alimentos no mundo. O Brasil tem a meta de chegar a 10% do mercado global do agronegócio até 2022. E para impulsionar os investimentos no setor, que é responsável por cerca de um quarto da economia do país, o governo tem reduzido a burocracia, atualizado normas e simplificado processos e vem reforçando o crédito. Para essa safra, são quase 190 bilhões de reais para o financiamento do agronegócio. Aqui no Fórum de Investimentos Brasil 2018, o Ministério da Agricultura apresentou uma carteira de projetos para o setor, que tem potencial para atrair mais de 4 bilhões de dólares de investimentos externos. São mais de 150 projetos de pequeno, médio e grande porte nas cinco regiões do país. Iniciativas em diversas áreas da agropecuária, desde a produção, passando pela infraestrutura, até a logística no campo. Para mostrar o potencial do Brasil, além de mostrar a forma correta e sustentável como é a agricultura brasileira. Então, é um fórum onde tem centenas de empresários brasileiros e estrangeiros também, que trazem a possibilidade de novos investimentos. O Brasil tem atuado para apoiar novos investimentos em infraestrutura. Por isso, durante o fórum, o governo lançou, junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, um fundo de crédito de 1 bilhão e meio de dólares, cerca de 5 bilhões e meio de reais. Dinheiro que poderá ser aplicado em projetos em várias áreas. O foco será em projetos que tenham grande impacto social e econômico. Sejam projetos que melhorem a circulação, o transporte público, projetos que melhorem o fornecimento de água, de saneamento, projetos que venham realmente impactar a qualidade de vida das pessoas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti